Oi, gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu tenho quatro ovos, aí eu vou colocar uma xícara de 250 gramas, tá? De açúcar, aí eu vou levar isso aqui tudo pra bater na batedeira. Pronto, gente, aqui eu tenho uma xícara de leite, a xícara que eu tô usando é de 250, tá? E aí eu vou colocar duas colheres de manteiga ou margarina. Agora eu vou levar isso aqui pro fogo, pra poder derreter a manteiga, tá, gente? Aqui eu já tenho a massa pronta, aí vai ficar assim, ó. Aí eu vou pingar aqui um pouquinho de baunilha. Se quiser colocar, é, raspa de limão, pode colocar, tá? Agora aqui eu vou colocar a metade da farinha de trigo. Tô colocando aqui 350 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Vou colocar aqui a metade, eu vou misturar. Aí eu vou misturar aqui um pouco do leite quente com a manteiga ou margarina, ó. Vou misturar. Vou colocar aqui o restante da farinha de trigo. O restante do leite com a margarina ou a manteiga, vou misturar. Agora aqui, gente, eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Agora eu vou misturar bem. Aqui eu tenho a forminha que já tá untada com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui a nossa massa. Vou levar ao forno, tá, gente? Até enfiar o palito e sair seco, tá? Eu vou botar aqui no meu forno a 200 graus. Até vocês enfiar o palitinho e sair seco, aí já está pronto. Pronto, gente. Já cortei, já cortei, já ganhei um pouquinho de açúcar por cima. Olha aí como é que ficou. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Um beijo, 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 um